Primeiro, o amor venceu, o medo agora é deles e o poder é nosso, o pego agora é deles e o palanque é nosso. Primeiro, extinguimos os piorados, todos homens. Depois, os engravadados das avenidas, roubando as mulheres que confiam, extinguimos os herdeiros, com exceção, talvez, de uma bicha ou outra que soubesse se posicionar. Já não escolheram mais o acúmulo financeiro desenfreado dos seus dedos da padaria, nem os confassores. Com isso, preciso do seu voto. Todo o poder, as startups da Ruiz, fazem ainda esse país, um lugar mais útil. Amém! 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 Amém!